Ah, eu não vou filmar, tu já tá gravando ainda, e você grava os dois pontos, é, grava os dois pontos, é isso, 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 é isso. O Cri saiu da cal, né? Não, eu tô aqui. Ah, não tô aqui. Por enquanto, não. Beleza. Querido, eu não sabe nem, é? Oi, ó. Que legal. A cara tava de bobeira antes, agora tá jogando sério. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Macaco? Será que é do morro dos macacos? Tem morro dos macacos aqui no Rio. Eu tô torcendo por ele, mas tá se arrasando, né? O que é isso? 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 O que é isso?